É limpir no popozão do jeitinho que o bonde gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Mas essa é a de dituda, representa a mulherada É limpir no popozão do jeitinho que o bonde gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Joga, 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 jog Joga o rap, eu tô na tua escola Joga, joga o rap, eu tô na tua escola É no, 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 no paci, paci, paci No, 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 no No, 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 no Balança os próximos pê Balanços pra sospir, é num brin É num, 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 num passinho, passinho Num passinho do bonequinho, num passinho do bonequinho Balanços pra sós quem, tem um brilho Tu faz sido por aqui Tu faz sido por aqui Balanços pra sós quem, tem um brilho Tu faz sido por aqui Tu faz sido por aqui Oh por lá Ô mulher, não me leva mal, mas isso ai não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo pirando Tu tá de olho no contato Tem palavrão xuxTM Tem palavras, 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 tem Vem pra lá, vem pra lá, vem pra lá Vem pra lá, vem pra lá Quando ela tá comendo, me dá pra lá Vai sair mal, vai pra lá Tô com vontade de olho na cor, porém Tô com vontade de olho na cor Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada By the day, sai bem só pro bailão Não se assuste, eu só mexo em mim Não se assuste, eu só mexo em mim